Mais uma sala Alphapro aí gente, mais muita trocação aí, vamos dando uma olhada nos squads aí Cachaça, Gustavo, Iquinha, Maníaco, Facção Vamos ver os squads montando aí, vamos dar um like pra eles, aquele like maroto Aquele like que a gente curte, que a gente gosta E vamos vendo aí a movimentação e a jogabilidade dos membros da Alphapro aí Gustavo, Cachaça, Iquinha Já estão caindo ali, Maníaco, Facção, Amora, Kink Lucas, todo mundo está caindo no comecinho ali, Mars Electric, Bach, Cadu Coringa, Cadinho Super Minha, Zeus, Deadpool, Sub-Zero, Bang Vamos observando todos aí, vamos ver se todo mundo ganhou like Tem alguns ainda caindo, outros já lutearam já bastante Bora lá Bora lá, vamos assistir a pancadaria, a trocação dessa lei Vamos observando aqui o squad do Zeus, Deadpool, Sub-Zero, Iban Gustavo, Cachaça, Iquinha, Aline, Peck Aline, Centaza, Maníaco, Facção, Amora e Kink Lucas, Brito e Peru, Aline, Mars Electric Bach, Cadu, Coringa e Cadinho Em Clock Tower, Exec, Super, Regis e Ninha, Aline, Angar Zeus, Deadpool, Sub-Zero, Iban, Aline e Observatório Muita coisa acontecendo boa aí na Guild Alpha Pro Muitas conquistas tem surgido pra gente aí Muitas coisas tem aparecido boas aí Zeus parou pra dar uma olhadinha ali na câmera A gente vai assistir na sala aí Vamos vendo os Zeus no seu Dilma 2 Mas vamos dar valor, dar uma atenção aqui pro Maníaco Que tá na patente de Mestre Tá jogando muito Maníaco Tá se mantendo aí Mestre Deu uma capoeirada agora E é isso aí, a gente vai vendo a movimentação na sala aí Vamos vendo o Maníaco aí E assim gente, a gente tem que jogar unido e equipe Já jogamos com 40 equipes na sala Hoje a gente, 40 participantes Hoje tá com 22 Não sei o que tá acontecendo Geralmente o pessoal tá ficando meio Triste, meio cabisbaixo Não sei porquê Mas é isso aí A gente é uma família Família simples Momentos bons e ruins Tivemos algumas baixas Algumas deixas na guilda Muitas pessoas Umas 10 pessoas saíram Pro problemas familiares E a gente vai Observando Um pouco aí Do que tá acontecendo Vamos vendo Vamos vendo o Maníaco Lotear Centoos aí O King que tá lá do outro lado De Centoos O Maníaco O Amor e o Facção Estão juntos ali Estão loteando em paz A gente vai vivendo Dia após dia aí Sem desmerecer a ninguém Só observando Como funciona As salas Eles sempre loteando junto Agora Já fui eu dizer isso Que o Cadinho Tá com Coringa lá em clock Cadu Tá com o Cadinho Lá em clock A internet do Cadu Provavelmente Vai cair Ele tá dando Tudo o loot Que ele tem pro Cadinho Vamos ver O que vai acontecer Nessa sala aí Movimentação Do Cadinho Tá jogando bem As últimas salas aí Cadu Tá lá embaixo Talvez ele vai ter Que quitar da partida Tá sem internet Jogou gel Vai jogar a panela Vamos ver isso aí Isso é equipe Cara Ele Talvez não consiga jogar a partida E tá dropando tudo Que ele tem de bola Vamos ser assim Vamos ser honestos Vamos ser amigos Vamos apoiar os nossos Companheiros Em todas as vezes Que Nós Estivemos jogando Achar que não vai conseguir Dropa os loot Dropa as coisas Vamos observando ali Squad do Brito Agora tá indo Pra Cotatua Provavelmente Vai encontrar Com o squad Do Maníaco Mas não O Maníaco Tá ali agora Chegando Em Capetal O King Que tá longe Deles Ali já Cachaça Gustavo E Kinha Tão ali agora Em Mimazaki Brito Em Cotatua Ali chegando Agora Em Factor Pra se unir Com o squad O Cadu E o Cadinho Cadu vai dar Uma dancinha Vai observar Que tá sendo Cotelado É ao vivo Cadu Vamos ver ali Rina Village Resect Super Regis Zirinha Tão tranquilos Ali também Bolsaia Ali o squad Dos deus Agora Colete 2 K2 Colete 1 K3 Colete 2 K3 Eles vão Leteando Tranquilos Ali Com poucas Pessoas Na sala A sala Vai ficar Ficando mais Pro final As trocações Vão ficando Mais pro final Vamos observando Aí o que acontece Vamos dar Uma telada No BAM Agora BAM ontem Que a internet Caiu Mas o BAM Joga demais Na Alphapro Todos os membros Jogam muito Todos passam Por um teste Rigoroso Antes de entrar Por isso Que todas As salas Elas são Bem brigadas Todas as salas Elas são Bem Forçadas Ninguém Quer perder Ninguém Quer Se deixar Pra passar Todo mundo Quer se destacar Todo mundo Quer jogar Junto Mandei uma Dancinha Vamos assistir No BAM Aí Movimentação Dele Vamos ver Vamos ver O que acontece Mande 4x Vai pegar O kit Não pegou Não tem espaço Na bolsa Vai descendo Ali o BAM Com a bolsa De gelo Vamos observando A movimentação Do BAM Ali Movimentação Tranquila Pacífica Chegando Ali Agora Em Shipyard Squad do Brito Ali Agora Em Pack Squad do Cachaza Já Tá Lá Em Mil Facção Tá Ali Agora Juntamente Com a Amara E com o Kink Bem próximo De Capitão Kink Tá Pegando A esquerda Ali Observar Essa Movimentação Agora Em Direção A Mil Squad Do Brito Agora Squad Do Bac Tá Ali Olha O Coringa Representando Com as Bolas De Lança Jogando Tudo Pra Longe Jogando Tudo Pro Mato Coringa Que Sempre Tem Representado A Alpha Pro Tá Sempre Fortalecendo A Gente Pra Você Que Quer Crescer Numa Guilda Você Tem Que Ser Focado Você Tem Que Ter Méritos Honra Apoiar A sua Equipe Querer Fazer Com Que Ela Venha A Cada Dia Melhorar Você Tem Que Que A Sua Equipe Venha Todos Os Dias A Crescer E Esse É Um Moleque Que Eu Admiro Muito Coringa Por Fazer Isso Por Tá Sempre Interessado Sempre Apoiando Difícil De Simulitar Em Confusão Temos Mérito A Quem Tem Mérito Né Reset Reset Agora Chegando Em Clock A Sif Vai Fechando A Gente Vai Observando A Movimentação Ali Reset Vai Dar Uma Dancinha Bater Palma Andar Uma Telada No Reset Aí Regis Também Tá Correndo Ali Tá Tranquilo Provavelmente Não Tá Vindo A Gente Vamos Ver O Que Acontece Cachaça E Quinha Agora Chegando Ali Chegando Ali Agora Implantation Maníaco Facção Alimpec Bimazaki Ali O Squad Agora Dobrito Vamos Ver Essa Movimentação E Vamos Assistir Um Pouquinho Do Que O Lucas Vai Fazer Agora Um Squad Inteiro Na Frente Deles Provavelmente Eles Arrajaram A Squad Do Coringa Squad Do Coringa Tá Ali Quem Tá Lá Embaixo É O Coringa Vamos Ver A Movimentação Aí É O Dano Que Ele Vai Liberando Ali Vamos Ver Essa Movimentação O Lucas Já Tomou Arrajado O Meio Que Eles Vão Tomar Ali A Movimentação Tá Rápida Já Vai Dar De Encontro Com Alguém Vamos Dar Uma Observada Ali No Que Vai Acontecendo Bac Cadu E Coringa Tão Ali Já Franqueando Mas Tem Outro Squad Chegando Não Sei Qual Squad Que Tá Chegando Ali Provavelmente É Squad Do Cachaça Gustavo Já Tá Modando Ali Vai Relar Um Kit Tá Essa Movimentação Aí Gustavo Tá Tentando Ver Se Pega Alguém Se Viu Alguém O Cachaça Tá Lá De Cima Observando Cachaça Vai Liberando Um Dano Ali Vamos Ver A Movimentação A Quinha Tá Lá Jogou O Gel Vamos Ver A Movimentação Dela Vai Tentar Descer Tá Descendo A Quinha Tá Descendo Conseguiu Descer Cachaça Tá Observando Ali A Movimentação Gustavo Tá Lá Em Cima A Quinha Vai Cair A Quinha Já Caiu Quem Vai Finalizar Ela Vai Ser O O Peru Vamos Dar Olhada No Peru Vamos Ver O Que O Peru Tá Fazendo Ali Movimentação Do Peru Ali Na Guarita Vamos Ver Observar Ali O Peru Vamos Ver Se Peru Vai Dar Dano Em Alguém Não Deu Dano Ninguém Tá Atirando Ali Vai Estourar O Jau Ai O Peru Vai Deitar Ele O Peru Deitou Não Deitou Gustavo Tá Lili Tentando Relar Um Kit Tá Observando A Movimentação Ali Agora Vai Tentar Dar Um Capo Ali Vamos Ver A Movimentação Dele Ai O Gustavo Devou O Peru Com Dois Capão Ficou Parado Mirou Olhou Esperou A Movimentação Agora Só Sobrou O Peru E Lucas Não Vai Conseguir Salvar O Peru Lucas Vai Tentar Se Salvar Ali Agora Vai Tentar Uma Movimentação Arriscada Ali Cachaça Levou Cadu Vamos Ver O Cachaça Tá Fazendo Lá Em Cachaça Tá Aprontando Cachaça Tá Pegando Ali Pelas Costas Vamos Ver A Movimentação Do Cachaça Cachaça Vai Liberando Os Danos Ali Vai Tentando Subir Um Capa Cachaça Ali Tá Peru Levou Gustavo Levou Peru Cachaça Deitou Um Vamos Ver A Movimentação Agora Do Cachaça Ali Tá Tendo Que Trocar Com Dois Vamos Ver O Cachaça Ali Liberando Dano Cachaça Já Levou Cadinho Vamos Ver O Que Vai Acontecer Nessa Sala Aí Cachaça E Gustavo Gustavo Levou Peru Cachaça Levou Cadinho Vamos Ver Se Estão Liberando Dano Cachaça Vai Liberando Dano Vamos Ver O Que O Cachaça Vai Fazer Cachaça Já Deitou Um Ali Vamos Ver Quem É Que Ele Deitou Tá Cheiro De Caranguejo Ali É Cachaça Contra Quatro O Cachaça Tá Contra Quatro Ali Provavelmente É O Squad Do Zeus Não Não É Squad Do Zeus É Squad Do Coringa Também Não É É O Gustavo Tá Vendo Pela Esquerda Ali Tá Vendo A Movimentação Correu Jogou O Gel Jogou Bonito Vamos Ver O Gustavo O que Ele Vai Fazer Qual A Movimentação Do Gustavo Ali Jogou O Gel Tá Cercado Tá Tomando Tiro De Todo Lado Não Tem O Que Ele Fazer Tá Bem Cercado Ali Vamos Ver A Movimentação Dele Jogou O Gel Se Travou Ali Vai Relar O Kit Vamos Ver O Que O Cachaça Vai Fazer Agora Aproveitando Que Gustavo Tá Distraindo Todo Mundo Lá Eles Vão Tentar Estourar O Gel Cachaça Gustavo Vai Cair Não Tem O Que Fazer Não Tem Pra O Ele Correr Caiu Pela MP 40 É O Squad Do Maníaco Que Tá Ali Foi O Kink Que Levou Ele Cachaça Ficou Ali Tentou Correr Se Movimentou Ali Gustavo Fez Uma Movimentação Impressionante Ali Pra Tentar Salvar O Cachaça Ele Salvou O Cachaça Com a Movimentação Dele Rusteou Nos Quatro Sozinho Cachaça Ali Agora Escondido Com a Roupa Do Passo De Elite Parecendo Uma Floresta Verde Vamos Ver O Que Vai Acontecer Nessa Movimentação Do Cachaça Agora Vamos Ver O Reset Tá Lá Agora No Pingolão Lá Em Cima O Zeus Também Tá Na Parte De Baixo Do Pingolão Ali Vamos Ver Qual Vai Ser A Movimentação O Squad Do Reset Tá Observando Lucas Tá Sozinho Ali Embaixo Vamos Ver A Movimentação Do Lucas Do Cachaça Tentando Pegar Ali Pela Esquerda Provavelmente O Squad Do Reset Agora Vai Trocar Provavelmente A Ninha Já Tá Vendo Alguém Ali Vamos Ver Essa Movimentação Aí Reset Tentando Liberar Um Dona Ali Super Regis Ninha Cachaça Levou Mais Um O Cachaça Já Levou Lucas O Cachaça Levou Lucas Ali Invadiu A Casa O Cachaça Tá Afiado Hoje Vamos Ver A Movimentação Do Cachaça Vai Dar De Cara Com Squad Inteiro Ali Em Cima Coringa Tá Sozinho Vamos Ver A Movimentação Do Coringa Coringa Vai Pegar Uma Casa Ali Vai Ficar Tranquilo Decidiu Ficar Tranquilo Ali O Coringa Numa Casa Em Bimazaca Ali Embaixo Vamos Ver Cachaça Cachaça Tá Subindo Vai Subir Vai Ruxar Cachaça Tá Corajoso Tá Com Peito De Aço Vamos Ver A Movimentação Aí Dois Squad Completo Três Squad Completo Reset Regis Ninha Zeus Agora A Movimentação Ali Vamos Ver Zeus Pegou Ai Zeus Liberando Dano Demais O Zeus Ali Squad Do Reset Reset Vai Fazendo A Movimentação Regis Tomou Capão Reset Vai Movimentando Ali Vamos Ver O Reset Vai Fazer Vamos Dar Uma Telada Nele Ai Que Capo Reset Vai Jogar Já Finalizou O Ban Já Finalizou Já Tomou Costa Também Ali Vai Tentar Salvar Aninha Vamos Ver A Movimentação Ali Já Devou Mais Um Vamos Ver A Movimentação Do Cleidson Ali Caiu Cleidson Vamos Ver Agora Exec Olha Zeus Não Conseguiu Finalizar Quase Caiu Zeus Olha O Geo Vai Usar Fogueira Ai Que Copa Zeus O Zeus Leva O Exec Super Zeus Vai Levar Aninha Deixou Aninha Vamos Ver A Movimentação Do Zeus Agora O Red Está Ali Abaixadinho Está Tomando Dano Demais Vamos Ver A Movimentação Dele Ali Sub Zero Já Caiu O Zeus Está Tomando Muito Dano Ali Agora Levou Aninha O Zeus Vamos Ver A Movimentação Ali Aninha Deadpool O Zeuge Deadpool Kiki Coringa Amora Maníaco Vamos ver A trocação Do Maníaco Agora Maníaco Vai Levar O Zeuge Maníaco Levou Deadpool Facção tá ali fora Vamos ver o Facção Facção tentando pegar um capo ali no Zeus Facção leva o Zeus E eles venceram a sala Facção, Maníaco Amora e Kik Jogaram muito desde o começo Rusharam junto, andaram junto Se posicionaram melhor e venceram a sala E a gente fica assim Maníaco, Kik, Facção E Amora Em primeiro com 6 kills Dadipu e Zeus Sub-Zero e Ban Em segundo com 3 kills Coringa, Baque Cadinho e Cadu Em terceiro com 2 kills Rezecte, Regis Super e Ninha Em quarto com 1 kill Gustavo, Cachaça E Kinha com 4 kills Em quinto Peru, Lucas e Brito Com 2 kills Em sexto e assim a gente ensala o Alphapro de hoje Guichi E aí E aí E aí